Olá pessoal, tudo bem? Olha, mais um programa português para concurso público começando e mais um assunto super legal, quente para as provas, tanto de nível médio quanto de nível superior. Hoje eu escolhi para conversar com vocês um assunto que é conceitual, clássico, a gente costuma dizer que é o básico da língua para algumas questões relevantes, como regência, como coesão. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preposições. Mas antes de eu dividir a minha telinha com você, já está inscrito no canal da Prova Concurso, está acompanhando a prova nas redes sociais? Se está, parabéns e muito obrigada pela confiança no nosso trabalho. Se não está, se inscreve, assim você vai ter acesso a muitas informações, sempre preparadas com muito carinho. Então se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, terminou de assistir ao nosso vídeo, gostou, curte, compartilhe. Isso vai ser muito importante para a gente, tenha certeza disso. Agora, então se já está inscrito, muito obrigada. Se não está, se inscreve agora. A gente pode falar de preposições. Vou compartilhar minha telinha com você, porque preparei ali um apanhadinho bacana sobre o assunto para dar aquela revivada no conceito, vamos lá? Talvez você lembre, talvez, você tenha lembrança da sua professora lá no sexto ano, no sétimo ano, antigas quinta série, sexta série, cantando a música das preposições. Eu jamais faria uma malvadeza dessa com você, cantar a música das preposições. Isso é coisa, gente, maluca, ficar decorando preposições. Imagina que eu vou sair cantando a ante, após, até, com, contra, de, desenho. Jamais faria isso com vocês, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Vamos falar das preposições. Lembra dessa musiquinha? Normalmente, os professores de língua portuguesa, a gente trabalha esse conteúdo, que é importante, afinal de contas, preposição é um conectivo. A gente trabalha esse conteúdo, deixa eu voltar aqui, deixa eu falar com você. Normalmente, nas séries iniciais do Ensino Fundamental 2, sexto ano, sétimo ano, retomamos isso no Ensino Médio e costuma aparecer bastante em prova, por quê? Porque preposição é um conectivo e, como tal, tem um papel importante na junção, na ligação de elementos que compõem as sentenças e os textos. Então, vamos falar de preposição porque ela é relevante, sim. Não, prometo que eu não canto mais, tá? Prometo. Preposição, pessoal, é um conectivo. Então, eu uso o elemento para relacionar termos dentro da sentença. É legal diferenciar a preposição da conjunção, porque a preposição, ela une termos, a conjunção une orações. Então, são elementos, ambos são conectivos, mas elas têm finalidades distintas. As preposições, elas podem ser essenciais ou acidentais. Qual é a diferença? Uma preposição essencial é aquela que só é preposição, só funciona como preposição. A, antes, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sobre, traz. São preposições essenciais. Meu Deus, professor, eu vou ter que decorar todas essas preposições? Não, não precisa. Mas é muito importante que você conheça as principais. Eu já vou te mostrar quais são. Já as preposições acidentais são aquelas palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas que em determinados contextos, determinadas situações, elas agem como preposição. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as preposições essenciais e acidentais. Quais são as principais? Vamos dar um destaque aqui para as principais. Aquelas que você vai fazer uso de forma mais recorrente nas suas construções diárias em língua portuguesa. O a, o até, o com, o de, o em, o para e o por. São aquelas que a gente mais usa. São as mais presentes nas nossas relações, tá? Então, são as essenciais. Estão todas aqui. Não precisa se preocupar em decorar. Eu gosto de brincar com os meus alunos que só a gente maluca decora todas as preposições. Mais maluca ainda se cantar a música das preposições. Não precisa. Mas conheça as principais para que você possa lidar bem com esse elemento conectivo. Já as acidentais são palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas que podem ser utilizadas como preposições acidentais, porque em determinados contextos vão apenas unir termos. É o caso, por exemplo, do conforme, que é uma conjunção conformativa, mas que pode ser utilizada como preposição, com uma função de ligação de termos e não de ligação de orações. Então, são preposições acidentais conforme, como, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo, segundo e há muitas outras. Como é que eu identifico uma preposição acidental? Será que alguma questão de concurso vai me perguntar isso? Não, isso não vai te perguntar. Você identifica observando quais são os elementos que esses termos conectivos estão unindo. Mas olha que interessante, como é que preposição aparece em prova? Então, eu separei para a gente uma questãozinha aí de certo e errado, que foi elaborada pela Quadrics no concurso de 2022 do Corém. Prova de nível médio para assistente administrativo. E a afirmação diz o seguinte, o emprego da preposição com, em, com quem as produz, justifica-se pela regência do verbo produzir, flexionado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo produz. Então, vamos lá. Preposição com, associado à ideia de regência. Hum, vamos ter que olhar o verbo então. Como é que eu avalio a regência de um verbo? Avalio assim, bom, vamos lá. Quem produz, produz algo. O verbo produzir tem a seguinte regência. Se quem produz, produz algo, é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele rege objeto direto. Objeto direto é sem preposição. Sem preposição. Se o verbo transitivo direto rege objeto direto, que é sem preposição, o com, o com, não pode ser uma questão de regência, certo? Mas, legal, avaliei e já sei da resposta. A prova se constrói em torno de uma forma, de um texto, né? Sei dar a resposta, mas para eu ter a certeza, esse com está aqui, por causa de quê? Qual é o motivo pelo qual o com aparece? Aí você olha lá no texto e a expressão aqui está já destacada para a gente. Peguei só a partezinha do texto que tinha expressão. Veja que o com que aparece aqui é sim uma relação de regência, mas não a regência do verbo, como a afirmação trouxe ali para a gente. Quem tem contato, tem contato com. Então, é um caso de regência nominal e não de regência verbal. Então, quando a gente olha ali a afirmação, né? O emprego da preposição com, em, com quem as produz, justifica-se pela regência? Sim, pela regência. Do verbo produzir? Não, porque é pela regência nominal. É a regência da palavra contato. Então, essa afirmação é uma afirmação errada. Ela é falsa. Veja que, neste caso, a gente conseguia esclarecer ali se é certa ou errada a afirmação pela própria afirmação. Só voltei ao texto para a gente identificar. Legal. O com não é regência do verbo produzir. Então, é regência do quê? Quem é que está pedindo esta preposição? Então, é bacana a gente ter esse olhar, assim, voltar ao texto, sim, para identificar, porque você já sabe que aquela afirmação é incorreta e já sabe também qual é a demanda daquela preposição. Por isso que a gente voltou ao texto. Se não, essa, tranquilamente, poderíamos fazer sem fazer o retorno à leitura do texto. As provas que trazem questões de certo e errado, elas costumam ser organizadas da seguinte forma. Um texto, as questões, normalmente ali, cinco, seis, sete questões, às vezes oito, você braspe, gosta de dar uma exagerada, mas você volta, as identificações nos textos sempre aparecem nas assertivas. Por isso que a gente vê ali a expressão na linha tal, para que você possa voltar e, se for necessário, identificar no texto outros elementos que possam ajudar a resolver a questão, ok? Era isso que eu tinha para hoje. Espero que você tenha gostado e, se gostou, espero que você curta o nosso vídeo, compartilhe, faça essa informação chegar cada vez mais longe e não nos abandone, hein? Para quem já está inscrito no canal, nos vemos na próxima, meu muito obrigada. Para quem ainda não está, se inscreve, para que também possamos nos ver na próxima oportunidade, no próximo programa Português para Concurso Público. Um beijo grande e até lá! Um beijo grande e até lá!